Antes do início do expediente, é preciso se livrar do celular, deixar o aparelho no silencioso, guardá-lo na gaveta, tudo para evitar cair em tentação e dar aquela bisbilhotada nas redes sociais. E este cuidado todo tem sido redobrado há algumas semanas entre os servidores municipais de Arapongas, depois que a Prefeitura proibiu o uso dos aparelhos durante o serviço. Suzana, que trabalha no Departamento de Recursos Humanos, admite que antes da ordem, costumava dar uma ou outra olhadinha, principalmente naquele aplicativo famoso de troca de mensagens. Agora, o celular fica escondido, longe dos olhos e principalmente das mãos da servidora. Não é de costume aqui de ninguém mesmo, né? A gente sempre tem que atender o pessoal, os servidores que vêm aqui. Nosso fluxo de processo é bem grande, né? O tempo todo a gente está trabalhando e então isso para nós não vai interferir em nada. A determinação polêmica foi motivada pelo grande número de reclamações da população contra servidores públicos, que deixaram de realizar um ou outro atendimento porque estavam no celular, fuçando nas redes sociais. Agora, o funcionário da Prefeitura que for flagrado com o aparelho nas mãos pode ser advertido pela chefia. Só se for um acaso que é coisas da Prefeitura mesmo, que ele precisa passar uma mensagem a algum órgão do Estado só para trabalho. Agora, particular, está proibido fazer isso. É, mas mesmo com a possível punição, não foi difícil encontrar um ou outro servidor perdendo tempo com o celular nas mãos. Esta aqui, por exemplo, parou assim que percebeu que estava sendo filmada e escondeu o aparelho embaixo de uma agenda. Esta outra funcionária continuou digitando normalmente, como se não estivesse fazendo nada de errado. A necessidade, ilustrada pela desobediência das servidoras, pode ser entendida por uma pesquisa recente, que aponta que sete em cada dez brasileiros acessam as redes sociais no trabalho. Um outro levantamento mostra que o Brasil é o país do mundo onde se perde mais tempo com as redes sociais. Uma média de 650 horas por mês visualizando páginas e aplicativos. Para este consultor de empresas, as redes sociais podem ser uma importante ferramenta de trabalho, desde que sejam utilizadas na dose certa. O remédio, ele salva a vida, na dose errada ele vira veneno. Mesma coisa as redes sociais. Se as pessoas já estavam utilizando e não estavam utilizando bem, e isso foi visto que estava comprometendo o resultado, tem sim que se tomar uma decisão. É drástica? É drástica, mas precisa ser acompanhado. Entre os moradores, a atitude tomada pela Prefeitura foi bem aceita. A Alessandra, por exemplo, que já flagrou uma enfermeira mexendo no Facebook em um posto de saúde, acredita que a restrição vai ajudar a melhorar o atendimento oferecido à população. A gente fica ali sentado esperando uma enfermeira acabar de mexer no Facebook, no WhatsApp. Isso é um absurdo. Outra, a gente trabalha aí, a gente não pode mexer em celular, a gente tem que respeitar nosso horário de serviço, porque o funcionário público também não pode. Você vai marcar as coisas no postinho e está lá no celular, porque lá no central mesmo é desse jeito. Você vai marcar as consultas, fica lá, demora para atender a gente ainda. É hora de serviço, é hora de serviço, na minha opinião, né? O celular tira a atenção, queira ou não, tira a atenção. É o zap zap, você está mexendo no zap zap, e esquece da atenção para as pessoas.